Amém, pare, leve a esperança, cante assim comigo e faça parte da campanha Vamos ajudar, pare pra pensar, hoje eu sou jovem e idoso vou ficar Olha gente, vocês hoje já são ou serão um idoso e gostarão com certeza de ter um trato diferenciado, um trato especial, um trato com carinho Então pense em você hoje ou amanhã e respeite o idoso, que são pessoas que só dependem da gente, da emoção, do coração e do carinho Cuide bem Amém, pare, leve a esperança, cante assim comigo e faça parte da campanha Vamos ajudar, pare pra pensar, hoje eu sou jovem e idoso vou ficar Amém, amém, pare e respeite os idosos, uma campanha do Instituto Cultura e Vida Doe uma fralda geriátrica para o projeto, ajude a causa, faça o bem Acesse ICV Instituto Cultura e Vida ponto com ponto BR Ame, ampare e respeite os idosos Boa noite pessoal, uma honra recebê-los, espero que vocês gostem do show de hoje Meu nome é Roseli Goeiro, para quem conhece, sou presidente do ICV Instituto Cultura e Vida Que faz eventos de cultura em prol da vida, em prol de, preferencialmente em prol de idosos E especialmente de idosos que estão em abrigos no Brasil, estão fora da sociedade, muitas vezes abandonados pelas suas famílias Eu quero fazer um agradecimento, a gente está com a cobertura do portal Clique TV Quero agradecer a Rádio Trianon, a M740 KHz, o programa Radar Paulista, o querido Renato Albuquerque, que sempre ajuda, sempre divulga para a gente Adoro mental equipamentos, o fabricante de fechaduras para saída de emergência E sai em ponto de comunicação visual Esse espetáculo tem conhecimento social, como eu falei, a campanha é Ame, ampare e respeite os idosos É realizado pelo ICV Instituto Cultura e Vida, com o apoio do portal Clique TV Que auxilia quatro entidades As entidades são Camila Clamarion, que fica na Grande São Paulo, no Malá Retiro dos Arquistas do Rio de Janeiro A Zila Padre Cacique, no Rio Grande do Sul E também abriga o Pezerra de Menezes, na Penha, em São Paulo O Israel Soler, ele tem um CD, né, intitulado Giraçóis Eu amo esse nome do teu CD, viu? Você pode até falar, por que que é esse nome? Então, esse nome é devido a eu gostar do Giraçóis, também, né? E porque tem uma música também que eu falo sobre Giraçóis Eu amo por aí Eu vejo qualquer coisa dentro de mim Eu tenho segredos Eu lhe te falei Dos meus efeitos E de partindo Hoje há um volume de mentiras Que eu guardei Caminho por qualquer lugar Já não quero saber o que será que as tardes de domingo Dos dias sem sol O que será que as tardes de domingo Das oito friais Eu tenho com a voz Dos velhos amigos Que eu dormi E que não tive Que não consegui Então deixe tudo começar Eu tenho planos Eu tenho planos Eu tenho você Então deixe tudo Eu tenho planos Eu tenho você Se tudo é bom na mão Se tudo nos diz não, olhe os meus olhos Me beija então, me abra-se forte E diga pra mim, que brindamos a sorte Pra uma noite feliz Então deixa tudo começar Achei você, você é meu lugar Eu tenho planos Eu tenho você Então deixe tudo começar Achei você, você é meu lugar Eu tenho planos Eu tenho você Eu amo os tuos Eu quero você Eu tenho você Enforto no meu caminho Eu louco E eu te amo Eu tenho calculo Eu tenho eu E tenho você o dia o o o o o o o o o E o amor vem me voltar assim Ó meu bem, acredite no final de mim Meu amor, meu amor É assim que eu não tenho nada que souberá para cada dia Cada dia eu pego, não tome a ele Não tome a ele, não tome a ele, não tome a ele Quero ser feliz e viver pra mim Pode me abraçar sem perder Ó meu papão, vou brilhar Meu amor, meu amor Ele que busca passar sem fim Meu amor Não amou nenhum Vou voltar assim Ó meu bem, acredite no final de mim Meu amor Meu amor Pode me abraçar sem medo Ó meu papão na minha Meu amor Meu amor Não amou nenhum Se abraçar sem fim Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar com a minha Meu amor De todos os tempos da paz Obrigada Abertura